Pensa na preguiça de sair, de se arrumar inteira Se comportar como solteira, dar moral pra qualquer um Pedi uma gota pra 10, o que era pra rachar em dor? E pensa na preguiça do som alto, pego a fila no banheiro Querer fumar o seu cigarro e não achar isqueiro, eu vejo o seu estresse Pra isso vai ter que forçar o papo com alguém que nem conhece Por isso eu aceito seus defeitos, esse dedo na minha cara pode me enxingar inteiro E fora a saudade chata que vai bater na sua porta, e bater mais é precisar de chip do Cê acha que eu tô perturbando agora, me larga por cê ver o quanto que eu perturbo do E fora a saudade chata que vai bater na sua porta, e bater mais é precisar de chip do Cê acha que eu tô perturbando agora, me larga por cê ver o quanto que eu perturbo do E aí, cê tem certeza, cê quer ficar solteira ou quer pensar de novo Pensa na preguiça do som alto, pego a fila no banheiro Querer fumar o teu cigarro e não achar isqueiro, eu vejo o teu estresse Pra isso vai ter que forçar o papo com alguém que nem conhece Por isso eu aceito seus defeitos, esse dedo na minha cara pode me enxingar inteiro E fora a saudade chata que vai bater na sua porta, e bater mais é precisar de chip do Cê acha que eu tô perturbando agora, me larga por cê ver o quanto que eu perturbo do E fora a saudade chata que vai bater na sua porta, e bater mais é precisar de chip do Cê acha que eu tô perturbando agora, me larga por cê ver o quanto que eu perturbo do E aí, cê tem certeza, cê quer ficar solteira ou quer pensar de novo Meu parceiro estourado, Gives Iphone Olha meu parceiro Bruny Potts, na França e o meu técnico estourado, Michel Iphone Tem que respeitar